Música Este ano, na Rare Brasil 2016, nós estamos lançando uma linha que chama Tanino Therapy. É uma linha de tratamento e alisamento baseada no nosso princípio ativo, que é uma patente da Salvatore Cosméticos, que é o Tanino. Ela é composta por 11 produtos que revelam 20 tratamentos específicos e diferentes. Esses tratamentos vão de uma hidratação básica a uma poderosa reconstrução, de um retorno de ondas a um alisamento definitivo. A Salvatore possui material de marketing e todo esse material de marketing é divulgado para o cliente na hora da compra. Então, esse material ensina o profissional a misturar os produtos, fazer a alquimia correta dos produtos e exercer o tratamento e criar o tratamento na hora. A intenção da Salvatore nesta linha é despertar a vontade do cabeleireiro de criar o seu próprio tratamento ali na hora, na frente da cliente. É um tratamento diferenciado para salões de alto nível e também para clientes que buscam sempre um cabelo mais saudável, uma linha mais natural. Os produtos da Salvatore também são exportados para fora do país e a nossa distribuição é feita através de distribuidores credenciados de Salvatore. Hoje em dia é muito comum você ver profissionais que misturam produtos no salão e eles reclamam, ah, talvez deu certo, talvez não deu certo. Então, a intenção da Salvatore foi proporcionar essa mistura, essa alquimia de produtos com segurança, com credibilidade, com total praticidade. Então, esse material de propaganda que a gente fornece para o cliente quando ele adquire um kit da linha Tanino Therapy, é um material explicativo sobre cada produto, onde ele vai ter cada tipo de receita, um determinado tipo de cabelo, um determinado tipo de resultado e ele vai escolher na hora ali, como uma receitinha de bolo, o que ele vai fazer, o que ele vai exercer, o que o cabelo precisa para o momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho